Pessoal, olha só que maravilha desde a beira da pista até lá no alto onde vocês podem imaginar é plantação de algodão. Estava conversando com a Madalena e vendo como que o Mato Grosso é realmente agro, como que esse país nosso tem lugares simplesmente maravilhosos, gente. Branquinho, branquinho, branquinho. Eu estou passando, não dá para ter uma noção exata, mas pela beira da pista vocês podem imaginar. Olha só que coisa mais bela que essa paisagem. Daqui sai algodão e eu creio que para muitas partes, não só do Brasil, como do mundo também. Estamos nesse momento parados à margem da rodovia, numa localidade por nome Alto Araguaia. Viemos aqui, da onde está vindo aquela carreta. Aí encontramos um pé de manda bem frondoso, paramos de baixo. Vamos fazer o almoço. Lá está a Madalena mexendo para preparar o nosso almoço. Acabamos de chegar. Aqui eu deixei aberto para dar uma arejada. E descendo onde vai aquela carreta, depois será o nosso caminho. Estava olhando ali, vai faltar mais ou menos 400 quilômetros para chegar, 450 quilômetros por aí. Do outro lado lá tem um restaurantezinho de comida caseira. Prato feito R$20,00. Estou vendo daqui. Ali está indo um rapazinho ciclista com sua bicicletinha. Está pegando um óculos para colocar no rosto. E até agora, graças à misericórdia de Deus, estamos viajando bem. Vamos continuar viajando bem. Até chegarmos lá onde estamos vindo. Que será uma tremenda de uma bênção. Esse final de semana vai ser um final de semana muito glorioso. Gente, mas pensa num Brasilzão que a gente tem. Meu Deus, pensa num Brasilzão. Rodamos, rodamos, rodamos. E tem chão para rodar ainda. Ali tem dois cachorros ali. Aquele que está chegando foi perto de outro que já está lá. Na frente tem um outro também. E aqui a terra é vermelha, viu? Pensa numa terra é vermelha. Tudo aqui, eu estava observando no lugar que eu fui tomar banho. Os pisos foram colocados de brancos, né? Na cor branca. Está tudo ficando já amarronzado. Por conta da terra aqui. Tem uma coloração muito forte. Mas é região, né? É região. Então agora eu vou esperar a Madalena preparar a comida. Para a gente almoçar. Ô Madalena, você esqueceu do quê? Pessoal, olha que coisa interessante. Uma coisa tão simples, tão barata. Terminou hoje cedo. Vinhamos para cá e nos esquecemos. Comprar sal. Mas, como Deus é providencial e nós não temos sal. Aqui do lado, aqui, ó. Tem uma jovem senhora que quando estava conversando comigo aqui a respeito do carro, né? Que ela tem um desejo muito grande de ter um carro assim também. E aí Madalena falou, bem esqueci do sal. E ela disse que ia buscar um salzinho lá para nós. Ela vem vindo ali, ó. Ela foi lá e buscou, ó. Olha lá, tá vendo? É o que eu falo. Deus é providencial. Porque faltou o sal e você veio e nos ajudou. Minha curiosidade trouxe o sal. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Leila. Ô Leila, são nessas coisas que a gente vê o grande amor de Deus. Eu estava conversando ontem com um senhor que nos recebeu. E tinha um pé de árvore como esse. Eu parei de baixo para nós fazer o almoço. Aí ele chegou, o homem da roça, criado na roça. De repente, a gente toma banho. Sempre dentro do carro, essas coisas. Ele nos deu. Né, Madalena? Só não deu a cama porque nós negamos. Mas, ó. Banho. Ele nos ofereceu. Toda a estadia ali. O wi-fi. O que mais que ele nos deu, bem? O carinho, que é tudo na vida. Uma horta que ele tinha lá. Nós pegamos o que ontem? Que eu amo demais. Almeirão. Aí eu fiquei... Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou deixar para esse homem? Ficar. Tinha pia, tinha tudo. Aí eu pensei assim, o que eu vou dar para esse senhor de lembrança? Por isso eu não contava. Quer dizer, agora eu aprendi, né? Tem que levar alguma coisa sempre no carro. E eu vi que ele usava boné. Então eu não tenho esse problema de... Me chama de ser... Calmo. É complexado. Complexado, é. Deu um branco aqui agora. Mas eu percebi que ele fazia assim e baixava o modem. Daqui a pouco ele fazia assim e baixava o boné. Falei, bom, talvez ele tenha um complexo. Mas foi bom, foi um sinal bom. Aí eu tinha um boné que nós compramos numa feira de rodeio. Que ela que me deu de presente. Ela me deu de presente. Ela falou, bem, tem um boné aqui, ó. Tá lá. Agora, Leila, fala um pouquinho de você para a gente. Para você poder estar no canal do Cícero e da Madalena. E vai ficar para a eternidade. Que lá. Pois é. O que você faz? Eu me chamo Leila. Sou professora de profissão, né? Sim. Olha que... Pedagoga. Que chique. Atualmente trabalho na Secretaria de Educação. E como comitante à minha profissão de professora, a gente tem um trailer, né? Que legal, olha lá, ó. Então, aí no trailer a gente vende lanche, pinga, vinho, queijo. Eu vi ali, eu vi que o caos-chefe ali é queijo mesmo. Aqui também tem outra, né? Tem. E é isso. É a curiosidade que me trouxe até vocês. Graças a Deus por isso. Porque sem você estar aqui, eu ia ter que atravessar essa pista, ir lá para ver se o cara tinha sal. E eu falassem pra ele, você me vende um pouquinho de sal? No fim, você já trouxe pra gente. Pois é. Vocês vão ficar aqui um tempinho? Só pra almoçar, que nós estamos indo pra Varja Grande. Eu tenho um evento lá que eu vou fotografar. Eu tenho que estar lá no máximo amanhã, meio dia. Então eu vou devagar, vou tranquilo. Então, se vocês precisarem de alguma coisa aqui, ó, o almoço que vai ficar aí, eu vou deixar ali falar com elas. Ou vocês precisam de água? Tem geladeira? Não sei se vocês têm geladeira. Tem, ela aí, ó. Tem, tem. Mas se quiser abastecer, a água daqui é bem limpinha. Bom, agora é a minha hora. Pessoal, é o seguinte, vocês vindo de... A cidade anterior, Altaquari, até Altaquari. Aí, quando vocês estiverem chegando aqui, ó, lá naquele comecinho, vocês vão olhar na sua direita. Mas cuidado que tem umas carretas que atrapalham. Tem, eu vou chamar de barraquinha, porque na nossa região é barraquinha. De várias guloseimas. Tem queijo, tem salame, tem água, tem suco. E tem o que mais importa pra vocês, o carinho da Leila. E se a Leila não tiver, alguém lá vai representar a Leila. Então, dê uma forcinha pra ela. E já vou fazer a propaganda também do meu querido do outro lado lá, ó. Comida caseira. Vocês vindo, vocês param aqui, tá bom? Tá lá. Agradeço, a Leila. Boa viagem pra vocês. Boa estadia aqui. Obrigado. Que tudo dê certo pra vocês. Igualmente. O que você desejar pra nós, volta em dobro. Tá bom? Um abraço. Olha, gente, apesar de estar na sombra, mas eu tô vendo uma coisa aqui que é pra mim inédita. Eu tenho aqui pardais, tico-ticos e canário-da-terra se alimentando ali, ó. É que não dá pra aproximar mais a imagem, mas dá pra vocês verem. Se olhar com bastante paciência, eles mexendo ali, ó. O que eles estão tentando pegar naquela terra seca ali, eu não sei. Mas estão ali. Bom, o que temos pra hoje? Arroz, não. Reijão, arroz, abobrinha, linguiça e salada de tomate. Colorida hoje. E graças a Deus por isso, né? Que nós possamos ter sempre o pão de cada dia. Não só nas nossas mesas, mas nas mesas de todos os filhos de Deus. É, realmente. A gente pega um prédio de comida e já lembra do pessoal do Rio Grande do Sul. Não tem como esquecer. Que coisa, meu Deus. Mas é isso. Fala, pessoal, do canal do Cício e Madalena. Olha só quem eu conheci agora. Tô até comendo ainda. O nome dele é Wesley. Wesley fala o que na vida, meu irmão? Trabalho com vendas. Trabalho com vendas. Ainda tava aqui conversando, ele me chega com esse carro, parou aqui do lado. A Madalena e eu convidamos ele pra almoçar. Dizem que não queria, porque já tinha almoçado. Já tinha almoçado. Começamos a conversar e olha o que Deus faz. Eu sempre tô falando pra vocês que nessa terra tem gente boa, pessoal. Olha o que o cara vai lá no carro dele e traz pra mim. Mostra pra mim, Wesley. Salaminho defumado. Olha lá. Um salaminho defumado. Estapazosa. Um, uma marca que eu não conheço, mas com certeza é um produto bom. E aproveita e faz aquela propaganda já. É, a gente mora aqui em Altaraguaia, né? Santa Rita, Mineiros, Barra do Gás, Espantal. E assim, a gente sempre vende os produtos. Também tem os biscoitinhos da Vó Júlia. Você que interessar, que tá assistindo, é só entrar em contato no 66-999-0511-74. Fala com o Wesley. Fala com o Wesley. Tá aí, ó. Aí, se você estiver passando por aqui, chega, conversa com ele, troca ideia. Wesley, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado por esse presente, viu? Agora aqui na minha mão. Aê, garoto! Deus abençoe você e a sua família e que nunca falte na sua casa. Amém. Tá bom? Então, pessoal, a gente parou aqui no posto Alto Araguaia. Alto Araguaia. Já abastecemos, conhecemos as suas preciosas moças aqui. Maria, Rosiane e a outra ali que tá chegando agora. Sara. Sara. E esse moço aqui? Idemar. Ah, Idemar. Eles vieram conhecer a nossa casinha. Apresentei pra eles aí a nossa casinha. Ficaram surpresos, né? Muito legal. Parece que não. Com certeza. Muito mais? Muito organizado. Muito organizado. Gente, muito boa, gente. Que atende a gente com carinho. Esse estudo tá aqui, ó. Na praça? Você toca essa parte? Essa parte tá nossa. Aí você toca o violão? Eu falei, ah, mas eu não. Traga pra mim do... Tem a gente? Olha o violão. Eu tô tentando a gente. Ah, gente, aí! Estamos passando uma região aqui que tem bastante... Bastante? Serra? Paredões, né? Paredões. Paredões. E a pista é uma pista bem lenta. Muito cuidado. Não pode nem pensar em fazer gracinha aqui. Formou uma fila muito grande de caminhões. Já tô até com o meu pisca-alhé até ligado. Aqui, aqui. Aqui é a região de bloa. Vem de gavarim. Vem de gavarim mesmo. Porque senão... Olha, o sol está... Daquele jeito. É uma região muito bonita, né? É uma região muito bonita. É uma região muito bonita. Então, o quê? Chapadões que falam, Cícero? Não sei. Boa! A região muito bonita. Mudou de repente a paisagem. Uma região muito bonita. É uma região muito bonita. E, noêm, a noventa. E, noêm, a noventa. O que era reto. Passou a ser curvas. Um radar de sessenta. Já fiquei esperto com o radar de sessenta. Aí, quando eu cheguei no radar de sessenta, começou a Chapadões. Nós estamos chegando em igual cidade A próxima é Rondonópolis, não parece? Rondonópolis Olha, a gente está aqui e depois nós vamos para lá Olha, a gente está lá Rondonópolis Está em cima, Rondonópolis tem uma cruz Tem duas, parece? Tem uma virada para lá, eu acho O Grenado está em seguida Todos eles aqui, estão descendo o Grenado O caminhão tem hora que cai Porque o outro vem vindo ali Dá para subir dois caminhões, só que empurra o outro para a beirada Tem sinalização ali embaixo Olha isso Tem um caminhão aqui embaixo Tem um trem gigante ali caído Nossa, ele caiu de alguma caminhão na curva Caiu de alguma Por isso que está parado Não foi agora não Ele caiu e fazia tempo, até caído Ah, já serraram partes dele Meu Deus, o negócio é grande Tem um rapaz Tem um rapaz olhando lá Não deu conta de fazer a curva, né? É, prendeu para lá e tombou no caso Bom, ainda bem que ele caiu para cá, né? Descorou no... Pior se ele caísse para cá Mas eu acho que aquele ali Ele não escapou só da carreta não Eu acho que ele virou com a carreta A não ser que quebrou as amarras, né? Quebrou as amarras, daí sim É Toma só ele Quer dizer, eu calculo, né? Calculo Esperamos que o motorista esteja bem, né? Vem para cá, ó Vem para cá Vem para cá O pessoal passa Aqui são três faixas Mas passa encostadinho Passa encostadinho, gente Até onde vai será isso? Devagarinho assim Estou usando muito pouco o freio Eu acho que até saí, né, Cícero? Ali, ó Porque lá embaixo já está calmo Olha lá Lá já não tem mais É... Fluxo lento É só esse pedacinho Então a segunda, então A segunda ele vai segurando de boa Não vai forçando Interessante A gente conhece... É, é verdade A gente conhece Parte do Mato Grosso, né? Que é só reta, reta, reta E agora a gente depara Com esses montes aí Eu fico... Eu estou surpresa Porque pra mim O Mato Grosso era reta, reta, reta Que nem o Mato Grosso do Sul É mais reta, né, Cícero? É mais reta Agora o dia começa a se lanchar E vamos nós Descemos Graças a Deus E agora vamos começar a seguir Ó pessoal Temos que descer assim Segunda Nada de pressa Não estou usando freio Só na segundinha Quem está atrás Tem que fazer a mesma coisa Tem uma apressadinha ali, ó Com aquele carrinho Track lá da Volkswagen Já Por duas vezes Ele já tentou Ultrapassagem Vai conseguir a primeira Vai daqui Conseguir a segunda Aí entrou naquele meio ali, ó Só que todo mundo Está colaborando E ele quer passar Nada contra Se o cara é bom E consegue Nada contra Mas é bom Tomar cuidado Porque aqui É uma descida Ela é linda Ela é linda Falar que não é É mentira Ela é linda Mas é perigosa Está marcado 60 por hora Nós não estamos nem 60 por hora Fala, meus queridos Mais uma vez Estou aqui Parando na beira da pista Para nós almoçarmos Que hoje vou dar um descanso Para a minha querida Eu também estou com a minha tia ali E nós vamos almoçar aqui Estamos chegando em Cuiabá Praticamente E nós vamos então Ter o privilégio de Comer uma comidinha Caseira Aqui no Posto Posto? Não, não é posto não Negativo Não é posto não É um restaurantezinho À beira da estrada Vamos lá Vai Acorda Vocês estão dormindo Vamos lá A gente tem Que horas são Que horas são Eu estou gravando Não dá para ver a hora não Que horas são Que horas são Agora nós vamos chegar ali E vamos Petiscar Petiscar Querida Se aí não tiver Você pega lá A Madalena foi ali no banheiro Quanto já dela Enquanto isso eu vou Agora dela chegar Para a gente poder Para a gente poder comer Aí eu vou parar aqui Comecei com ela Já vi o preço Pelo jeito aqui É coisinha boa Só não sei porque Não para muito o caminhão Talvez porque é descida Normalmente o pessoal Quando está em descida Não gosta muito de parar Mas o lugar é muito agradável Como vocês podem ver Olha o telhado Que chique O lugar é muito agradável Muito mesmo Comida muito cheirosa Muito caprichada Muito caprichada pelo jeito E aí nós vamos Nos alimentar O pessoal já está saindo Uns que já almoçaram Deixei meu carro lá do outro lado E aqui tem mel Tem rapadura E vamos comer Abençoados E com certeza Levaremos aqui Uma ótima impressão E olha aqui O que que temos Arroz e feijão Mais feijão Batata Esse é o proprietário Magalhães É o proprietário Né? O Dinho Que é lá Não sei dessa esposa Olá Fala uma olha Vocês tenham um bom almoço Obrigada Fiquei à vontade aí Aqui tem peixe E o que tem O meuzinho E o que que tem aí dentro? Aqui é a salada A salada A tia já foi lá O Cícero já fez o prato dele Agora fugiu o meu Né? Bom, Madalena? Eu estou com medo de colher, moço Ah, é? Nós somos caipirós Que bom, é Eu sou da Robs Você não pede com a mão Porque tem muito negolinha Senão a vaca não nasce malzona mesmo Eu gosto de comer Eu não pede com a mão Eu tenho que pegar a minha Senão não mande Minha mãe Ela fala que o peixe tirado da espinha Não é bom Ela quer o peixe com espinha Sua mãe está aí? É Está viva, graças a Deus Quanto são? 86 Gente, fica à vontade Obrigado E aqui está meu prato E graças a Deus Está o prato da minha tia Minha tia hoje foi muito Minha tia não quis comer não Está fazendo regime Tem que comer Vamos lá Deixa que a Madalena E eu como por ela Madalena, como é que está Minha nega? Está gostando dos peixes? Olha pessoal Que peixe Eu não perguntei Senhora Qual o nome desse peixe aqui? Tambaqui Tambaqui? É Olha aqui Tambaqui É uma delícia A Madalena queria comer Lá para trás peixe Eu não achei lugar nenhum Descendo ali eu percebi A plaquinha E ela está comendo com gosto Se você for em Rondônia Vocês comem o tambaqui Eu não conheço não Eu vou conhecer Eu não conheço ainda não Lá eles pegam o rio Jogam uma rede Um aralho Não Joga tipo Alevino Ele fecha Tipo assim Pega um pedaço Fecha um padrão Entre eles E eu já comi Já lambi Já deixei Só um restinho Epa meu Deus É Eu também pensei A mesma coisa Foi o Marcos Foi só pneu Também Moça Obrigada Fique à vontade Aí Aqui tem peixe E pastela Tem meuzinho E o que que vem aí dentro Aqui é a salada Saladinha A salada A tia já foi lá A tia já foi lá Cícero já fez o prato dele Agora fugiu o meu Tem gosto Mãe Eu tenho que pegar A minha Senão não mande A minha Ela só não gosta Minha mãe Ela bem lidada Ela fala que o peixe Tirar da espinha Não é bom Ela quer o peixe Com espinha Sua mãe tá ali? É Tá viva Graças a Deus Quanto são? 86 Vamos conhecer ela? Ah mas tá dormindo Tá dormindo Ô meu Deus Você não sabe como é Como é Sou lidado É onde eu aprendo Depois eu ensino São eles que me ensinam Depois eu ensino Que bom É ué Gente fica à vontade Obrigado E aqui tá meu prato Que graças a Deus Tá o prato da minha tia Minha tia hoje foi muito Minha tia não quis comer não Tá fazendo regime Tem que comer Vamos lá Deixa que a Madalena E eu como por ela Madalena como é que tá Minha nega Tá gostando dos peixes não? Ó pessoal Que peixe Eu não perguntei Ô senhora Qual o nome desse peixe Aqui Tambaqui Tambaqui Aqui ó Tambaqui Aí a Madalena queria comer Lá pra trás peixe Eu não achei lugar nenhum Descendo ali eu percebi Ó A plaquinha E ela tá comendo com gosto Você foi em Rondônia Vocês comeu tambaqui De lá Você não vai querer comer O tambaqui Eu não conheço não De Rondônia Eu vou conhecer Eu não conheço ainda não Lá eles pegam viu Eles jogam uma rede Maravilha Não Joga tipo Alemina E fecha Tipo assim Pega um negócio Fecha um quadrado E beleza E eu já comi Já lambi Já deixei Só um recinho Epa meu Deus É Eu também pensei A mesma coisa Tomara que foi só pneu Também Pois é meu povo Aqui estou eu Nesse lugar Muito agradável Aqui ó Proprietário Chamadinho A esposa dele É uma excelente cozinheira Agora o pessoal já levantou Alguns já foram embora E as carretas param lá em cima Pra eles virem aqui Pra se alimentar Aí eu parei aqui com a Madalena Minha tia Já almoçamos Coisa que eu não tomo muito É refrigerante Mas eu encontrei um refrigerante bom Tomei aqui também E olha Está valendo a pena Valendo a pena mesmo Nossa viagem está sendo uma bênção Graças a Deus Está tudo Comendo bem E E Vocês estão nos acompanhando Isso é muito bom Fico muito feliz por isso Ensina Ensina pra nós Como é que faz Como é que faz Pega a jurubeba Pega a jurubeba Cozinha Cozinha Só com água Água Só água Coloca sal Na água Não precisa Só água Só água Ferve ela Aí a hora que ela Abrir fervura Você desliga Põe o escorredor Deixa esfriar Sei Aí quando ela esfriar Você pode levar Ela para o vidro Tá Frio Aí você coloca limão Ou vinagre Você tempera o jeito que você quiser Certo Aí você põe uma pitada de sal Certo Pode guardar ela E pode Olha lá pessoal Uma receita de conserva de jurubeba E ela serve Você falou que ela serve para Tirar gordura do fígado Para tirar gordura do fígado Olha lá Está vendo Agora eu já sei Como é que eu faço Conserva de jurubeba Eu 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 gosto tanto dela Se deixar eu como só ela Então Para me pegar umas gotinhas Daí Ela nasce aí para baixo Igual uma mata Olha que beleza Que bom né Deixa eu mandar ela Para o local Bom meus queridos Acabamos de almoçar A localização De onde nós estamos aqui É chamada Serra de São Vicente Então agora Nós estamos na parte De baixo dela Daqui a pouco Vamos começar a subir Já foi avisado para mim Que é uma serra Que para voltar É perigosa Como toda serra Né Lógico Então redobrar A atenção E a gente que Vive viajando Tem que tomar muito cuidado Mesmo né Tanto para ir Quanto para voltar Porque afinal de contas Nossa vida é uma só E aí eu quero Que vocês ao descerem Para cá Para quem vem de Rondonópolis Antes de Cuiabá A direita Vocês vão encontrar Esse lugarzinho aqui Para quem está Vindo dali Para quem está vindo dali A dica é o seguinte Do lado esquerdo Para quem desce Tem um Um acesso Para Um descanso Uma base de descanso De número 6 Verde Para quem desce A esquerda Já vai segurando Nos freios Que está bem A direita Esse pequeno E gostoso O lugar Para vocês Se alimentarem Tá bom Então é aqui É Dudinho O proprietário Agora o Cícero Vai lá Apagar Vai surtar Tchau para vocês Fiquem com Deus Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Fiquem com filha Fiquem com filha Tudo aqui E aí E aí é pagamento e recebimento? é para pagamento ou para recebimento? é para receber agora é assim, deu certo para receber de você tudo vai dar 80, não, você pegou o que? uma tubaína né? então 70 com 80 reais tem um palito aqui, você tem? tem